Oi gente, vem cá, olha essa história aqui. Eu quando vi isso aí, eu fiquei preocupado. Porque nas redes sociais, os memes dos efeitos colaterais, do Zolpidem, estão rolando a soltas. Estão bombando. É um medicamento. Mas o caso é sério. Olha que grava o que aconteceu com um jovem diagnosticado com transtorno de ansiedade. Ele tomou esse medicamento pra insônia. Ficou alucinado de um jeito, que acabou comprando dois pacotes de viagens pra Argentina e depois foi dormir. No dia seguinte, quando ele acordou, é que descobriu que tinha feito as compras. Depois que recebeu e-mails da empresa de viagens e do banco, avisando que ele tinha gasto mais de nove mil reais. Não é só esse caso não. Esse é o Pedro Henrique alucinando. O delírio não parou por aí. Eu simplesmente comprei dois pacotes pra Buenos Aires e... Quando retomou a consciência, o estudante de 21 anos levou um susto ao ver os e-mails da compra. A sua sorte é que o valor de nove mil duzentos e dois reais não foi aprovado de imediato pelo banco. Comprei um pacote de sete dias em um hotel sete estrelas em Buenos Aires. Com acompanhante que eu não tenho acompanhante. Eu vou cancelar trabalho e estudo. Não posso fazer essa viagem agora. Durante a pandemia, o Pedro foi diagnosticado com transtorno... Para tudo. Efeito colateral do remédio também. Eu acho que só de falar do remédio deu o efeito colateral. Tá alucinando já. É, dê uns picotes aí, você merece ver a reportagem por inteiro, completa. Roda de novo. O delírio não parou por aí. Eu simplesmente comprei dois pacotes pra Buenos Aires. E... Quando retomou a consciência, o estudante de 21 anos levou um susto. Ao ver os e-mails da compra. A sorte é que o valor de nove mil duzentos e dois reais não foi aprovado de imediato pelo banco. Comprei um pacote de sete dias em um hotel sete estrelas em Buenos Aires. Com acompanhante que eu não tenho acompanhante. Eu vou cancelar trabalho e estudo. Não posso fazer essa viagem agora. Durante a pandemia, o Pedro foi diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada. Procurou três médicos. Todos indicaram um mesmo medicamento. Usou o PIDEM. Ele já tá acostumado a tomar. Faz uso de forma esporádica. Quando o necessita. No dia da alucinação, ele não foi deitar. Resolveu zanzar pela casa. Tava com fome. E aí, a reação veio. Causa um tipo de amnésia após o fim de eu feito o remédio. E eu não consigo lembrar de nada. O que eu lembro? Sou eu deitando. Senti fome. Fui até a cozinha. Procurei algo pra comer. Peguei um caixa de uva. Me sentei na minha cama. Eu não lembro de conversa, de comprar pacote de viagem. Eu pensei realmente que tinha sido por nada do meu cartão. E que aquilo tinha sido só um sonho. Remédios que induzem o sono são indicados para o tratamento da insônia. É necessária avaliação médica e receita para compra. São de tarja vermelha ou preta. De uso controlado e restrito. O acompanhamento de um profissional é imprescindível. A gente sempre orienta que é pra tomar a medicação mais ou menos 20 minutos, no máximo meia hora e ir pra cama. Não é pra responder e-mail, entrar na internet, ligar pras pessoas. Porque o que que acontece? Um dos efeitos colaterais bastante conhecido é uma amnésia anterógrada. Ou seja, depois que você toma a medicação, você não lembra mais nada. Pedro tá com medo de continuar com o remédio. Eu solicitei a avaliação. Tô aguardando a minha psiquiatra. Eu tava sendo muito atacada na internet pelo uso dessa medicação. Eu tava me sentindo muito mal. Com toda a situação, com toda a atenção que eu chamei. O efeito alucinógeno do remédio ganhou destaque em sátiras na internet. É importante a gente sempre lembrar. Remédio é pra tratamento e deve ser prescrito por um profissional. Se automedicar ou comprar de forma clandestina na internet, de jeito nenhum. Jamais deve ser feito um uso recreativo, né? Pra ter barato, ou esquecer o que fez. A questão de ter alucinação, de sonambulismo. Jamais essas indicações podem acontecer pra essa medicação. estaria sendo cômico se eu não estivesse alucinando, né? Porque quando você pensa assim, vê as questões de segurança, o que eu poderia ter feito, porque eu não tinha noção de nada. Eu poderia ter feito qualquer coisa. Tchau pra todo mundo. Doutora Marge, já imaginou, só toma o zupidei, no outro dia só amanhece e acorda e tá casada. É perigosíssimo, melhor... Mas eu pensei numa outra situação. Eu acho que deveria ser a primeira recomendação. Diz assim, primeiro esconda o telefone. Leve no seu vizinho, deixe lá, aí tome o remédio. Porque no telefone a gente pode fazer muita porcaria, né? Não é só comprar passagem. Mobília uma casa, marca uns encontros, sei lá, né? É, é importante seguir sempre a recomendação médica, né gente? E aqui o alerta na reportagem é o seguinte, né? Parece até simples. A gente brinca e tal, mas a coisa é séria. Pode causar outros problemas muito sérios. O que acontece? Tomou o remédio, tem que dormir. Tem que relaxar e apagar, né? Se é o que o médico diz pra fazer, faça. Faça. Melhor, não discuta. Faça. Vem cá comigo agora, tá aqui a nossa Mônica hoje. Oi, Guido.